Bem, presidente, eu estou muito feliz de estar participando, estou vendo aqui o debate dos colegas, mas eu queria parabenizar o meu amigo deputado Caiadinho, esse garoto, eu falei para ele, bom você chegar na LERJ para poder me ajudar. E, em função desse projeto que ele apresentou, é importante, porque nós vamos dar a oportunidade à população de conseguir, no mínimo, fazer imaginação até a entrada da composição. E dizer também, André, que a questão do metrô, eu posso dizer que talvez não esteja lotado e que eu não tenha frequentado transporte público, mas os trens aqui do ramal da Zona Oeste continuam cheios, entendeu? Então, se a gente está preocupado com a questão da contaminação, temos que evitar a aglomeração. Então, eu queria pedir ao deputado André que tentasse intervir de alguma forma para que isso não aconteça, porque nós não estamos com as crianças nas escolas, estamos evitando utilizar os espaços públicos e a rua. Agora, como é que nós vamos ficar em relação ao transporte público? Porque a grande parcela da população usa o transporte público. E a aglomeração está existindo nos trens. Então, eu queria fazer a solicitação, parabenizar mais uma vez o meu amigo Cardinho, dizer, presidente André, estou muito feliz de ver a discussão que teve sobre a questão do projeto da redução dos valores da mensalidade das escolas, que tem que realmente acontecer, porque a população está passando momentos difíceis, e dizer que o Parlamento Fluminense está de parabéns. Então, parabéns a todos nós. Cardinho, vou estar contigo para fiscalizar, eu quero ver o álcool gel, está certo? Os locais onde tem as composições de trem. Valeu, Lucinha. Deputado da Enfermação.